Olá gente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, para quem ainda não conhece, eu sou a Kiki e como podem não perceber pelo título cá em baixo, eu hoje trago-vos um vídeo da rubrica Desabavos e a temática de hoje é então a adoção de animais e animais de estimação. Portanto, em primeiro lugar, eu acho que a escolha de um animal de estimação e decidir ter um animal de estimação deve ser extremamente ponderada, visto que um animal de estimação dura vários anos e não é como cortar o cabelo ou ir dar um passeio, sei lá, passar umas férias, portanto, não é uma coisa de semanas ou de meses, é uma escolha para a viva. Em primeiro lugar, após a decisão de dizer assim, não, nós vamos ter um animal, nós vamos decidir ganhar aquele carinho, ter aquela companhia, mas também temos que ter atenção aos encargos e temos capacidade para tal. Se vocês têm capacidade para um animal de estimação, que animal de estimação vão optar? Eu hoje vou voltar mais para cães e gatos, porque é esta a temática que eu decidi realmente voltar, porque peixes, tartarugas e tudo, são animais diferentes, sinceramente são diferentes do que ter um cão ou um gato. Mas também são opções, portanto, se vocês têm pouquíssimo tempo, uma tartaruga ou um peixe, é, só que o carinho deles é muito diferente, não é gente? É muito mais fácil ter uma tartaruga ou um peixe, mas também não podem chegar lá e abraçar, não é? E dar miminho, portanto, vamos falar de cães e gatos. Vocês decidiram ter? Então, vamos avaliar a nossa rotina. Vocês façam tempo em casa? É bem-se por uma casa que tem rama de uma família, existem vários membros. Se for dessa forma e se tiverem bastante tempo por casa, um cão, se calhar, tem uma opção, portanto, que tenham espaço, portanto, também, com somente o vosso espaço, vocês também podem optar por um animal de porte pequeno ou um porte grande, como vocês preferirem. Mas, se vocês não têm muito tempo, se calhar, um gato é a melhor opção. O cão é um animal que, frequentemente, está com os donos, porque é um animal que precisa de atenção, um animal que precisa de carinho. Um gato é um animal um pouquinho mais solitário, portanto, é capaz de estar um pouquinho mais sozinho e até permite, às vezes, aos donos que possam ficar, por exemplo, uma noite fora, das que tenham as condições de água e comida adequadas, não é a linha fresca, bastante comida, até que ficam aqueles dias e não há problema nenhum. Um cão, isso é impensável. Um cão é para estar com ele todos os dias e dar muito mais carinho, em alguns casos, no meu caso, portanto, eu dou igualmente carinho à Candy, que dou à Nina, mas a Nina pede mesmo. Portanto, é diferente. Depois de vocês decidirem qual o animal que vocês escolheram, seja cão, seja gato, vamos passar à questão monetária, que também precisa de terem atenção. Não basta querer e até ser muito boa pessoa e adorar animais, tem que ter uma questão monetária um bocadinho maior, porque se vocês não tiverem dinheiro para questões de higiene e saúde do animal, para além da alimentação, a vida vai se complicar um bocadinho. Porquê? Os animais precisam de levar as vacinas, precisam de fazer desparasitações e tudo isso tem um valor, portanto, vocês não podem ir à farmácia e só por boa vontade eles vão dar as pipetas e as desparasitações, certo? Gente, vocês têm efetivamente que gastar algum dinheiro. Depois, o dinheiro que vocês gastam também pode variar. Por exemplo, existem certos municípios, eu não sei se são todos, eu sei que o meu município faz isso e acredito que muitos outros façam, só que é desconhecimento da pessoa ou às vezes é dificuldade a nível da organização de horários. Vocês podem colocar o chip e a vacina da raiva pelo vosso município e sai-vos muito mais barato. Fica aí a dica. Eu, quando fomos colocar a Nina, nós fomos ao veterinário municipal, que está a x tempo, num x horário, uma vez por mês, normalmente, ou de dois em dois meses, e colocámos por lá, ficou bastante mais acessível. O chip, vocês colocam uma vez, a vacina da raiva deve levar anualmente. Mas, existe uma outra vacina que não é compartilhada, vamos chamar desta forma, portanto, o municipal não nos pode dar, porque, lá está, não recebe dinheiro em troca, o Estado não ajuda, que é uma para as doenças. Esta é aqui, como eu também não estou em fase de aprendizagem, porque quem assiste os vlogs e quem vê cá o canal sabe que eu tenho a Nina só desde Agosto, portanto, e nós estamos em fase de aprendizagem. Enquanto que há, diz, eu sempre tive, durante toda a minha vida, a Nina, uma cadela, é a primeira vez que estou a ter, e não estou a aprender, ela deve levar uma vacina para as doenças. Normalmente, antes da vacina da raiva, é o tempo ideal, porque, por exemplo, a Nina ficou doente. A Nina, quando veio cá para casa, ela ficou, apanhou uma gastrointrito viral, se não estou em erro, e teve que ficar a soro no veterinário, portanto, mais um gasto enorme que teve que ser dado, mas, se nós decidimos ter a cadela, nós temos que cuidar dela, ela é um membro da família, portanto, até morrer, até ficar velhinha, ela é uma responsabilidade nossa. Depois de todos esses custos, existe a esterilização, porque ela é uma menina, ela tinha 13 quilos quando foi esterilizada e custou uns 170 euros. Este valor também varia, para além do peso, varia de zona para zona, portanto, se vocês são do litoral, peço desculpa, mas de certeza que vão pagar mais. Se são mais do interior, até podem pagar menos do que eu, portanto, isso também varia. Portanto, gastos, são sempre coisas a terem atenção. Os meus animais comem comida de supermercado, portanto, são comidas bastante mais acessíveis, mas também são gastos que temos que colocar. Quanto aos gatos, o mais importante também é estes para visitações, porque lá está, eles também têm mechinhos e dão muito amor e carinho. Portanto, estas são as partes financeiras, assim, maiores. Portanto, um cão também, os gastos são maiores do que num gato. As minhas gatas, a Candy, ela não tem nada, não fez nada, simplesmente está em casa e como não tem contato com animais no cio, também não é esse problema. E, gente, eu aconselho as esterilizações e estas atenções, porque caso haja uma ninhada, o que vocês vão fazer aos animais? Não vão abandonar, certo? Portanto, isso é preciso ter em consideração, certo, gente? Ou esterilizar ou dar a pílula, apesar da pílula fazer mal, gente, ok? Avisa-se só, a pílula é um produto para uma urgência, só para vocês juntarem dinheiro, deram tudo nozinho, depois façam a esterilização, porque faz mal. Ou não dão nada e têm cuidado com os animais, dar a pílula faz mal, ok? Senão, tem que fazer a esterilização, porque a possibilidade de haver ninhadas é muito grande. E, por fim, falando desta temática, também algo que eu queria partilhar aqui, é a minha opinião, e esta pode não ser igual a de certas pessoas, portanto, se não é igual a tua, peço desculpa, mas esta é a minha opinião, deves-la respeitar, assim como eu respeito a tua opinião. Eu sou contra a compra de animais. Na minha opinião, deveria haver uma lei portuguesa que proibisse a venda e compra de animais, cães, gatos, enquanto que houvesse animais abandonados e animais em instituições para a produção. Vem a quem vier dizer, ai, mas eu quero um animal com esta característica. Ah, tem uma exceção, por exemplo, eu percebo que tem a cabelo lavradores, por exemplo, cães-guias, portanto, existem aí umas exceçõezinhas que realmente são diferentes. Mas para ter um animal, para ter aquele carinho, para ter aquela companhia, tu precisas que ele seja 100% puro. Existem animais abandonados que são dóceis, que são pequeninos, que são grandes, que são mais ferozes, menos ferozes. Existem para a adoção animais que precisam de um lar, e para mim não faz sentido comprar, gastar dinheiro e pedir para que façam mais filhos, para que depois acabem nas ruas, só porque tu queres um animal com estas características. Lá está, gente, peço desculpa se a tua opinião é igual. Esta é a minha, sinceramente, enquanto que houvesse animais para o Dota, que existem milhares e milhares e milhares, eu acho que deveria ser proibido, realmente, fazer esta questão de compra e venda de animais. É só a minha opinião, portanto, também respeito a tua, se és a opinião que dá, melhor, porque és esta que é a sua opinião, mas a minha é esta. Portanto, eu acho que o Estado deveria ter uma posição muito mais forte e realmente as leis serem muito maiores do que existir a uma coisa e executar a outra. Portanto, essa é uma parte também muito importante. Era este o vídeo que eu tinha para hoje, sobre esta temática. Eu já há algum tempo que queria falar sobre isto, mas eu sei que é um tema um bocadinho sensível, mas pronto, ficou aqui a minha opinião. Se tivés alguma dúvida sobre a relação ou sobre qualquer questão associada a cães ou gatos, deixe que eu saiba, deixe um comentário aqui em baixo, que eu vou-te responder, quer saiba, quer não saiba, se eu puder ajudar ainda melhor. Mas eu acho que falei um bocadinho sobre tudo o que envolve esta questão dos animais, qualquer dúvida já sabes. Espero que tenhas gostado, se gostaste, deixe-te um gosto, um comentário e subscreve-te ao canal. Nós vemos no próximo vídeo. Grande beijo e até lá. Tchau! Tchau!